E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Eomar. Pessoal, hoje é a aula de número 5, comportamento análogo da água. Vocês vão ver que o comportamento dela é completamente diferente, muito doido, muito doido, muito doido. E aí, você vai ver por que existe vida marinha. É por conta deste comportamento, tá? Espero que você goste da aula, espero que você curta. Vou tentar fazer curtinha, vai gostar. Bora! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora a aula! Vem, 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 vem aprender, vem aprender, vem aprender, vem aprender! Isso, cara! Aprenda mais do comportamento. Análogo da água. Então, vamos lá! Primeira coisa que eu vou mostrar. Olha já bem! Eu tenho aqui a fase sólida. Fase sólida, onde eu tenho essas moléculas. E ela existe, esse retículo cristalino, que é a ponte de hidrogênio. Então, existe um espaço intermolecular de um átomo para o outro. Esse está na dente da molécula. Sendo assim, quando o gelo se funde, quando o gelo vai se funde, rompe-se as pontes de hidrogênio e as moléculas, agora livres do retículo cristalino, ocupam um espaço vazio. Acarretando o quê? Na diminuição do volume. Então, esse volume, que era na fase líquida... Na fase sólida, desculpa! Agora, na fase líquida, ele fica mais volungoso. Sendo assim, vamos analisar esse comportamento com um gráfico aqui. Está vendo aqui? Volume, variação de temperatura. Quando é gelo, o volume é menor, porque a temperatura é menor. O volume é menor. Quando você vai aquecendo a água, ele não vai, literalmente, aumentar o seu volume. Ele vai ter uma queda até 4 graus Celsius. E depois ele vai aumentar o seu volume. Então, o volume do líquido, ele é maior do que do sólido. Mas, nesse espaço de tempo aqui, nesse espaço de temperatura, na verdade, ele tem um volume em comportamento análogo, bem diferente. Sendo assim, vamos lembrar que densidade é igual a massa sobre volume. Portanto, volume vezes a densidade é igual a massa. Portanto, constante. E esses dois são inversamente proporcionais. Se eles são inversamente proporcionais, a 4 graus Celsius, a mesma massa M, líquida, apresentada pelo volume mínimo, e, consequentemente, máxima densidade absoluta. Sendo assim, pega essa ideia aqui, ó. Bom, a anomalia aqui é diferente à vida. Vamos pensar. Você tem aqui menos 10 graus Celsius, e vamos cortar essa imagem e deixar aqui como se fosse uma mídia. Eu teria essa espessura, essa camada de gelo, essa pequena espessura. Portanto, a parte de baixo é líquida. E aí, o que acontece? Vamos diminuir um pouco a temperatura. Aqui, 0 graus Celsius. Lá fora, menos 10. O que acontece? Ele tem esse processo. Agora, a 4 graus Celsius, eu tenho uma densidade maior. Se eu tenho uma densidade maior, ele vai ficar aqui embaixo, lá no fundo, em torno de 4 graus Celsius, onde ficarão os peixes. Eles querem uma água não gelada. 4 graus Celsius ali, acima, 0 grau. O que acontece, então, com esse processo? Ele tem um isolante térmico, ele vai isolar. Apesar, apesar não, o gelo é um grande isolante térmico. Fazendo com que o que está lá fora, mais gelado, mais frio, não entre para dentro. Ou melhor, o calor da parte líquida não saia dessa região, por conta do gelo. Então, à medida que for aumentando a temperatura, menos 15, observe que a espessura está aumentando. Então, vamos chegar ao nosso limite aqui de menos 30 graus Celsius. Com menos 30 graus Celsius, o isolante térmico é maior, fazendo com que a água fique a essa temperatura, tendo, consequentemente, a vida marinha. Que ideia simples, né, cara? Que fantástico, fantástico, a natureza é fantástica. E é isso aí, meu povo. Espero, de coração, que você tenha gostado. São aulas que eu faço aqui para te ajudar, tá? E conseguir que esse canal melhore, cara. Física pode ser feita de forma diferente, não pensando só em exercício, mas pensando também nas atitudes, no que acontece, quais as consequências, qual é a situação toda. Beleza? Então, é isso aí, meu povo. A aula de número 5 foi essa. Te espero para a aula de número 6. Vai ser boa pra caramba. E eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai curtir. Um grande abraço a todos. Até a aula 6. Tchau. Tchau.